Amiga Fizano Hoje é seu aniversário Quero sair com as minhas amigas Combinamos passear por aí Vamos no caldo do Chico Depois queremos ir na disco Eu te prometo, meu bem, não chego tarde Eu te prometo, meu bem Eu não vou trocar um número por ninguém Me deixa só sair Vamos comemorar Me deixa só sair Só quero me dançar Me deixa só sair Vamos comemorar Me deixa só sair Vamos comemorar Me deixa só sair Me deixa só sair Só quero me dançar Quero tanto me lindar Me deixa só sair Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos comemorar Me deixa só sair Hoje é dia Hoje é dia do fecho Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos comemorar Me deixa só sair Me deixa só sair Vamos comemorar Me deixa só sair Sacude só quero me dançar Me deixa só sair Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos comemorar Me deixa só sair Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos comemorar Me deixa só sair